Olá você que acabou de clicar nesse vídeo, seja muito bem-vindo ao canal Flávio Bernardo. Já aproveite e se inscreva se você gosta de construção civil. Olha só, aqui é um canto, o canto aqui da casa, estou em cima da laje e estou concretando os pilares. Acabei de concretar os pilares e aqui o que eu usei? No vídeo passado eu comentei e agora eu vou mostrar. É uma cantoneira, ao invés de colocar madeira aqui, olha o que eu resolvi fazer. Arranjei uma cantoneira que tem 9 de largura, 9 por 9, tem 3 metros de altura, dá uma olhada de cima e embaixo. Está vendo aí? Ela está fixada com uma madeirinha, uma gravata a gente chama, e arame recosido atravessando a parede e apertando com a turquesa. Está fixa aqui. Eu concretei, olha só, dá um acabamento bem legal e geralmente a gente usa o que? Usa madeira, usa madeiras aqui e vai travando. No caso aqui, eu usei essa cantoneira do começo ao fim, concretei e agora vou retirar as partes que estão amarradas. Vamos ver como ficou. Olha pessoal. Faz o canto certinho aqui, olha, tudo concretado e aqui, olha, é a cantoneira. É só dar uma limpadinha aqui e depois volta ao normal. Dá para usar muitas e muitas vezes, está diferente da madeira que com o tempo ela vai quebrando, vai entortando, né? Você usa madeira poucas vezes. Essa aqui está para usar e quando você tiver a obra e for guardando, limpando, olha, ela vai durar, tá? Então, espero que vocês gostarem da ideia aí. Se gostou, deixe seu like e se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.